Então faz de quando esse é o galho do cavalo, né? Do porta enxerto, igual aquele ali. Então quem tem a ferramenta na mão, que é o meu caso, um canivete bem afiadinho, no caso do cavalo, a gente abre uma fenda nele bem no meio. A gente abre uma fenda, não mais do que dois dedos de tamanho, é o suficiente, 3 centímetros. Aí essa fenda está bem feitinha no meio. Esse galhinho é a variedade da uva que você quer. Mesma coisa do que aquele, tem uma gema só. Então aqui a gente faz um canivetinho bem afiado. Vou fazer uma ponta de flecha até aparecer o miolinho, né? Vira as costas, faz a mesma coisa. Vou transformar isso como se fosse uma ponta de uma flecha. É isso, ó. Está bem feitinho, bem fininho, bem certinho. Então o enxerto feito a canivete é isso aqui, ó. Mesma coisa que aquele, só que aquele é feito com alicate. E isso aqui é a mesma coisa, amarra bem amarrado e passa aquela fita que é a base parafina e o olho fica para fora. Isso imagina, nós estamos no chão ajoelhado. Onde a mão do vaê, pega aí, vai. Esse um palmo aqui, a mão dele é o chão, é a terra. Nós estamos ajoelhados enxertando. É assim que se faz na época de julho. É um dos tipos do enxerto de galho, né? Chama galho de enxerto de fenda cheia. Porque é uma fenda, enchemos ela com isso aqui, tá? Dá uma olhada. Aí amarra bem amarrado, passa aquela fita que eu passei e o enxerto é igual. Só que o alicate o cara faz várias durante uma hora. E na mão, a lógica é a produção no final de um dia, quem é produtor de muda, normalmente usa o alicate. Porque o cara faz milhares de enxertos num dia. Na mão não é tão rápido quanto o alicate. Então, tanto o alicate ou quem faz na mão, quem tem um pouco de prática, dá a mesma muda. Tudo é prática, né? Tem que praticar. É isso, basicamente é isso. Legal. Mostra aí o alicate pra gente. Isso vai bombar no Mercado Livre agora. É. Você tem que conversar com o dono do alicate antes. O que é interessante, é legal passar a fita antes de você colocar no coelho. Eles passam antes de passar o alicate? É. Sabe por quê? Quer ver? Entendi. Ele vai entrar melhor? Não, é porque quando você passa a parafina, quando você passa a fita, quer dizer, o que acontece é que ele se movimenta. É, porque o cheiro é pequeno. E você tirou do local. Então, quando você chega e só deixa o olhinho pra fora e vai passando aqui, assim, ó. Ó, aqui. E aí, você deixou só o olho. Ah, o pessoal faz assim e depois a gente já entendeu. Deixa pronto, né? Entender, entender. É. Aí, deixa pronto. Aí depois você coloca. Entender. Você... Coloca aí no galinho pra gente ir. É que, de qualquer forma, você vai ter que dar uma volta nele, mas já diminuiu o processo. É. É, deixa ele maior um pouquinho só. E você só... Enrola pra baixo. Agora você vai... Enrola pra baixo. Amarrar. Amarrar. Já, já... É, nós vamos fazer um monte. Isso quando o pessoal tiver dúvida ainda. Pelo menos fazendo isso aqui. Mês de julho, nós vamos fazer um monte de enxerto aqui. Na época de enxerto aí. Tudo isso nós vamos fazer com canivete e com alicate. É, e olha como fica. Você tá vendo que tá casca com casca e fixo. Em julho nós vamos ver muito pra quem tiver dúvida. Esse pendedor, ele não expõe aqui a fenda? Água, humidade... Não, bom, aí você já... É, aqui você teria que passar fita, que nem eu enrolei. Depois você pode pôr isso se quiser. Ou só com barbante amarrado. É, aqui... Vocês vão ver o mô. Em julho nós vamos fazer muito disso. Quer ver? Em julho nós vamos fazer um monte. Ô, Sérgio, se pegar isso aqui, ó. Já tem brotinho. Não. Você tirou ele e seca. Não pega? Não. Tem jeito. Ele tem que tá querendo acordar. Ele tem que acordar no enxerto, é. Não ele já acordado assim. Aí ele seca, ele paga. Que nem fez esse aqui, né? Quem tem pressa, né? É, brasileira, né? Que nem esse aqui, né? Então esse tá certo. Tá certo. Estranho, é a primeira vez que você tá vendo, né? Eu gosto que você... Vai assustar, eu gosto. Nunca viu? Então vamos fazer um faz de conta aqui, ó. É tudo mais ou menos igual lá. Já abuticava, é muito mais ou menos igual. Ó, aqui, ó. Vamos supor, aqui eu tô falando de videira. Não é um nó e um nó? É. Onde é a metade do nó? Mais ou menos aqui. Onde lá é o lugar certo de enxertar? Uns centímetros abaixo. Aqui é o melhor lugar pra você abrir o lugar do cavalo, ó. Segura aqui pra mim, ó. Então aqui, ó. Faz de conta que eu tirei agora uma gema, que se chama de gema. Tirei uma gema de um pé de uva que você gosta, viu? Uma uva preta, vai. Aí, Isabel, aí eu vou fazer uma muda pra você. Aqui é o cavalo. Então a mesma coisa, ó. Ó, na minha mão, ó, a gente abre isso aqui, ó. É mais ou menos. Não é mais do que isso. E aqui, o olho que tá pra cima, não vai fazer assim. É assim. Aqui nessa linha aqui, ó. Ó, simples. É uma linha do olho. Mesma linha. Ó. Não põe o dedo, porque o dedo da gente tem sujeira. Canivete. Ó, faz mais ou menos igual o canivete, ó. É bem parecido. Com a lâmina, que não fez com canivete? Na mão, quem tem prática, é isso, ó. Quem tem prática. É que você quer, tem prática, é lógico. Ó, é igualzinho, não muda nada. É a mesma coisa, ó. Ó, aí. O enxerto é isso. Aí vem, amarra. Agora, vamos supor, agora é o nosso mês de julho. Faz de conta. Estamos ajoelhados no chão. Isso aí tá fora do chão. Então, aqui a gente faz o amarrado, ó. Faz de conta que é julho, tá? Ó, aqui. Bem apertado para tirar o ar de dentro. Porque tem ar aqui dentro, onde foi a navalhada. Ó. E aperta. Bem, ó, ó. Bem apertado. Nunca frouxo. Porque se frouxar, não cola casca com casca. Vai, enxerto, ó. Aí você tira o excesso do barbante, lógico. Porque em seguida, agora, neste caso, ó, presta atenção. Nesse caso, faz de conta. Sobe só um pouco, assim, segura. Aqui tá fora do chão. Nós estamos no chão enjelhado. No chão enjelhado. Neste caso, no mês de julho, a terra que tá aqui em volta, a gente raspa com a enxada. E levanta uma terra aqui em cima, que nem um formigueiro. Porque a terra vai deixar isso fresco. Não deixa tomar sol, julho e agosto. Que é no chão. No chão. A gente puxa a terra e esse olhinho aqui, depois de seis semanas, ele nasce. Vai subindo. Vai subindo. Se você fez um enxerto alto, chama enxerto aéreo, que é o que eu faço muito aqui. Não tem como pôr terra lá em cima, não é? Viu aqueles enxertos que eu fiz lá embaixo? Nesse caso, pra ele não desidratar, aí a gente usa essa fita de parafina. Ela é a base de parafina. Também é coisa japonesa. Japonesa é trouxa, né? Não é? Japonesa não é bobo? Esperta os brasileiros, não é não? Então, ó, como ele estica. Que nem um chiclé, ó. E ele, ele agarra na casca, ó. Por que que isso agarra? Pra ele não desidratar, já que ele vai ficar fora do chão. Se o enxerto for alto, ó. Até aqui em cima, ó, onde foi a tesourada pra não desidratar. Tampa tudo. Tampa tudo. Aí isso aqui faz de conta, você vai entender agora. Faz de conta que eu fiz o enxerto aqui assim, julho, ó. Eu fiz o enxerto alto. Ó. Foi. Aqui não tem como pôr terra. Não. Então, ele aqui substitui. Ele não desidrata. Depois de uns meses, ele brota aqui. Então, o enxerto aéreo, põe a fita de parafina. Ou quando você faz baixo, cobre bastante com terra. Que é pro sol. Põe aqui embaixo. Põe aqui embaixo e enxerga, coloca a terra. É. Eu vou mostrar um que foi feito o enxerto embaixo. Vem cá. Isso que você tá vendo aqui, que brotou isso. É isso aqui. É esse aqui. Esse olhinho nasceu daqui que virou o galho. Galho. Então, aqui chama manso. Porque é a variedade da uva que você quer. E daqui pra baixo, é o cavalo. É o cavalo. Ó. Tá aqui, ó. Enxertei a maria aqui. Ó. E tirei o barbante. E aqui eu cobri com terra. Depois que ele nasce sozinho dentro da terra, eu tiro a terra e corto o barbante. Ah. Nem passar fita, né? Não. Esse, nesse caso, não passa fita. É. Nesse caso, é isso aqui, ó. É isso aqui. Ó, igualzinho, ó. Ó. Só que ele mais bate. O que é isso aqui? Esse olhinho. É isso que cresceu aqui, ó. Ó. Aí cobre esse olhinho também. Aqui pra baixo é o cavalo. Essa aqui é meia mesmo. Cobre esse olhinho também. Cobre tudo. Como põe terra, é três pormos de terra. Ah. É caprichado. Caprichado. Um montão. Um montão. Um montão. Senão... Deixa ele. Deixa quieto. Aí ele sai. Entendeu mais ou menos? Entendi. Então, se na jabuticaba você vai fazer enxerto, ele é aéreo. Que nem o... Então, você vai ter que fazer assim. Não dá pra pôr terra, porque ele tá alto. Ah. Você entendeu? Entendi. É igual esse aqui, ó. Aí pega o galho da mesma grossura e... Mesma grossura. Na jabuticaba eu posso... Poderia, então, fazer aquela brincadeira que você faz de variar? A jabuticaba pode. No cada galho, igual você faz com o pêssego. Cada galho. Pode, pode. Não tem... Se quiser variar, varia. Pode. Ó. Olha aqui. O que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? É aéreo. É aéreo. O que é isso aqui? Aéreo. Já tá nascendo, já nascendo. O que é isso aqui? Ó. Cópia. Xerox. Ó. Cópia. O que é isso que brotou? Nasceu da gema aqui, ó. Não é xerox? É xerox. Não é gêmea? É tudo igual. A tua mão que manda. Ó. O que é isso aqui? Olha aqui. Sérgio, mas diferente da uva... Você tá entendendo? Sérgio, diferente... Dá pra pôr terra aqui em cima? Esse aqui já tá geminado. Já tá crescendo. Aqui dá pra pôr terra? Só se trazer um caminhão de terra. Aí é a fita. Aí é a fita. Depois tira a fita e... Tira e pronto. Depois quando ele estiver bem pego, tira o balão. Diferente da uva, a jabuticaba tem esse tempo de... Então tem que pegar de uma frutificando já. Frutificando. Se não, os caras pegarem uma nova e levar... Não, não. É de pé frutificando. Tira o galho frutificando e enxerta no outro pé de jabuticaba pequeno. Nem a minha não tá frutificando. Eu pego de uma que tá... Aí sim. Você pegar do meu pé velho, que já deu jabuticaba, o galho tá bem maduro, o pé de gado... E levar na minha... Aí você enxerta, é o que eles falam, jabuticaba enxertado. Porque ele tirou de um pezão velho. O produtor jabuticaba, ele tem a mudas dele, os pezão velho, que é a matriz. Doadora de material. Ah, que nem você tem esse pé de uvo. E aí... Ok, ó. Vem cá, ó.